E aí galera, beleza? Tá mais uma parada com mais vídeo do Prototype. Missão de nome... Things to come. Bom, veja que a gente parou aqui com outro soldado, só que eu vim pra cá... Eu julguei outros soldados e também... Aumentei nosso life, pois essa missão é chata pra caralho. Então vamos fazê-la. Hoje nós temos que... Ajudar o Lexmacer, gente. A proteger... Essa sala aí, ó. Já subiu a carinha e voltou o seu cara branco. Doideira. Temos que proteger essa máquina aí, ó. Dos Hunters, que vão vir. Só que esses Hunters são muitos filhos da puta. Super Força, lá vou... Oh, 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 oh. Pode vir um monte de Hunters pra cá, gente? Temos que destruir eles. Nós temos que proteger... O perímetro. E vamos lá então. Pegar nossos itens. E proteger a área toda. Recomendo vocês usarem a armadura. Que é melhor. Que protege nosso corpo. Então temos que destruir todos os Hunters. E fazer com que ele não vá pra Blood Rock Pupy. Aquela... Arma lá, gente. Aquela bagulho lá. Aqui, ó. Tem que proteger essa máquina doida. Daí vai vir um monte de Onda de Hunter. Vão vir essa primeira Onda. E tem mais os três, se não me engano. E a última tem tipo uma aquelas Hive. Aquomeia. Só daqueles tentáculos que nós temos que... Destruir também. Essa fase é meio chata, mas tem que ter paciência, né? Vamos ver o que tem mais aqui. Bom, gente. Depois de destruir os Hunters. Temos que voltar ao normal. Pra eles não... Os carinha não vê a gente. Não vê que a gente é o Lexmester. Daí quando tiver os Hunters. Vocês fazem isso aqui, ó. Tá entrando aqui guerra também. Eu vou entrar pra matar mais fácil. Tá botando do chão aqui. Tá botando do Hunter do chão, velho. Que merda. Então eu vou proteger isso aqui. Vamos então aqui, ó. Destruir todos os Hunters. Mirar, atacar e atirar. Ah, com o tank de guerra fica bem mais fácil. Haha. Óbvio que o tank de guerra fica bem mais fácil. Use o tank de guerra pra destruir os Hunters, galera. Recomendo o tank de guerra do que ir no punho. O punho demora muito. Mas o tank de guerra mesmo. Mas o tank de guerra sabe como é, né? Bem mais. Vamos ficar parado aqui pra ver se... Onde tá vindo os Hunters. Tá vindo na ala esquerda agora. Vai começar a ver esses maiores. Que são espécie de chifão. Mas o tank de guerra é outra coisa, né, galera. Da destruam os Hunters. Recomendo vocês. Pegarem o tank de guerra, galera. Se não estiver perto, esperem aparecer. Que sempre tem. Porque no mano a mano, demora muito. E com o tank de guerra. Puff. É um tirinho. Puff. Destrói rapidão. Hahaha. É assim que eu recomendo. Nossa, velho. Esse tank... Esse bicho aqui é... Fiado pra caralho. Sai, capita. Cuidado com esse monstro aqui. O bicho tremo. Isso é uma espécie de chifão, se eu não me engano. Mas morreu. Hahaha. Com o tank fica bem mais fácil. É, o tank de guerra fica bem mais fácil do que... Normal, mano, mano. Tá vindo mais. Essa é a quarta onda. Vamos proteger então. Se tu quer ter nosso tank de guerra destruir não faz mal. Daí a gente sai do tank. Opa, velho. Agora tá aumentando o bagulho. Matar esse gigante aqui. Opa, velho. Agora tá me fodendo aqui. Matar esse pequeno aqui. Falta mais um. Então, galera. Protegeu o perímetro. Vamos proteger então. Fica aqui de boa. Esperando... Vem... Os Hunters. Do Capiroto. Não sei como é ficou... De boa aqui. Meu tank de guerra aumentou. Consegui pegar outro tank de guerra já. Quando sair do lado do bagulho. Negócio de estritos, Hunters e etc. Também é Complications. Mais nós conseguimos. Vai, fio. Distrito de tentáculo aqui também. Né, galera? Pegar... A armadura. Também tem um jeito pra destruir esses bichos aqui. Vai, fio. Vai, morra. Mas que eu morra. Pra poder recuperar a minha life. Porque esse cara aqui, ali... Dá uma life pra nós. Vamos. Conseguimos. Agora eu morre, Capiroto. Tu vai morrer, filho de uma égua. Antes que eu morra, tu vai morrer. Beleza, peguem as paradas aqui agora. E destrua esse aqui, ó. Não está aqui tudo, né, ali? Não está aqui tudo, né, ali? Não estava nem muito efeito. Destruímos. De boa. Fomei fodinho, mas conseguimos, galera. Do nada ali, peguei outro tanque de guerra. Esqueci de mostrar. Que o Fraps deu uma parada. Mas conseguimos. Comissão completa agora. Vou fugir daqui. O laço aqui, né? Loidin carregando. Seguiu o chefão da próxima fase, galera? Aguir a nossa irmã tá lá dentro. E temos que protegê-la. Só que vai ficar pro próximo vídeo. E é isso aí, galera. Próximo vídeo é a missão. Matar o chefão. Yo! Que caralho. Esse é o próximo vídeo. Na próxima missão, galera. É isso aí. Até mais. E... Cap upgrade, talvez. Te dê dinheiro. Health. Power, power, power. Health, 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 health. Movement. Quero... Quero health. Aqui, ó. Vamos comprar ainda mais isso aí, galera. Vamos comprar ainda mais isso aí, galera. Bem, com Deus.